A Rússia taxou nesta quarta-feira de absolutamente falsas as informações divulgadas nesta terça pela imprensa americana de que Moscou obteve dados comprometedores sobre o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para poder chantageá-lo. Após a publicação do relatório pelo site BuzzFeed News e de diversos artigos em veículos de imprensa como a CNN, The Washington Post e The New York Times, Trump disse pelo Twitter que se trata de uma notícia falsa, produto de uma total caça às bruxas política. Os diretores das principais agências de inteligência supostamente apresentaram este relatório tanto para Trump como para o ainda presidente Barack Obama em reuniões realizadas na semana passada para abordar a suposta interferência russa nas eleições presidenciais de novembro do ano passado. A parte do relatório que se refere às informações comprometedoras que a Rússia pode ter sobre Trump foi elaborada por um ex-agente da inteligência e seriam suficientes para chantagear o presidente eleito. As informações que estão em poder da Rússia seriam sobre uma suposta perversão sexual de Trump em uma suíte de um hotel em Moscou com várias prostitutas. O relatório inclui também as autoridades russas que ofereceram a Trump diversos negócios imobiliários relacionados especialmente com a Copa do Mundo de 2018, que vai ser realizada na Rússia, embora o presidente eleito tenha rejeitado. O que teria sido aceito por Trump e por seus assessores foi a informação sobre os democratas e sua candidata presidencial Hillary Clinton, que a inteligência russa teria obtido através de ataques cibernéticos. O relatório aponta um colaborador de Trump, Michael Cohen, como o homem que teria se reunido em Praga, na República Tcheca, com oficiais russos para concretizar a troca de informação. Assim como Donald Trump, Cohen também usou o Twitter para se defender, publicando uma fotografia de seu passaporte com a mensagem Nunca em minha vida estive em Praga e o rótulo de notícias falsas. Trump, por sua vez, sempre questionou as conclusões das agências de inteligência americanas e chegou a insinuar que estavam construindo o caso.